No ponto biométrico, a presidência suspende a reunião para entendimentos. ...solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa a terceira fase do dia e compreende o recebimento, a discussão e votação de proposição da comissão. Requerimento do deputado Lelé Coopimentel, deputado subscreve e requer nos temas regimentais, seja realizada audiência pública para debater acerca da realização da sexta Conferência Estadual das Cidades, oportunidade na qual o governo do Estado de Minas Gerais possa apresentar informações relativas à organização da mesma. Em votação, requerimento. Os deputados com a própria menos como se encontram. Aprovado. Requerimento do deputado Lelé Coopimentel, deputado subscreve e requer nos temas regimentais, seja encaminhado ao secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, pedir informações no sentido que apresente a essa comissão o regimento interno do Conselho Estadual de Desenvolvimento Regional e Políticas Públicas, Conedru, vinculado a essa secretaria, bem como a ata de eleição imposta em sua última composição. Em votação, requerimento. Os deputados com a própria menos como se encontram. Aprovado. Requerimentos da deputada Nayara Rocha, farei a leitura de todos. A deputada subscreve e requer nos temas regimentais, seja encaminhada à CEMIG, pediu de providência para que proceda com o aumento da carga do transformador, situado no bairro Serra Azul, em Vaspasiano, número 317-405-I, 37,5. O outro requerimento. A deputada subscreve e requer nos temas regimentais, seja encaminhada à CEMIG, pediu de providência para que seja realizada a extensão de rede de iluminação pública na rua Miriam Reis, localizado no bairro Mônaco, em Vaspasiano, que faz a conexão com a MG 424. O outro requerimento. A deputada subscreve e requer nos temas regimentais, seja encaminhada à Copasa, pediu de providências para que se realize uma averiguação urgente da situação do esgoto que se encontra próximo ao Centro de Referência à Gestante Privada de Liberdade, localizado no bairro Angicos, em Vaspasiano. O outro requerimento. A deputada subscreve e requer nos temas regimentais, seja encaminhada à CEMIG, pediu de providência para solucionar com urgência os problemas recorrentes de fornecimento de energia, especialmente na queda de energia, oscilação e de baixa tensão que estão ocorrendo no município de Itatiaio Sul. A deputada subscreve e requer nos temas regimentais, seja encaminhada à Copasa, pediu de providência para que se proceda e, de forma urgente, a realização da limpeza da caixa d'água situada no bairro Santa Clara, em Vaspasiano, sob responsabilidade da Copasa, conforme relatos moradores. A deputada subscreve... Não, esses são os requerimentos da deputada Nayara Rocha, coloque em votação cada um por sua vez, os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram, aprovado. Agora, requerimento da deputada Ale Portela, a deputada subscreve e requer nos temas regimentais, seja formulado o voto de congratulações com Cláudio Lene, Freire e Pereira, pelos reconhecidos trabalhos entregues ao município de Belo Horizonte e região especial relacionados à assistência social. Em votação ao requerimento, os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram, aprovado. E o próximo requerimento, deputado Carlos Henrique, o deputado subscreve e requer nos temas regimentais, seja realizada audiência pública para discutir o projeto de lei complementar do governo federal, que dispõe sobre a relação de trabalho intermediado por empresas operadoras de aplicativos de transporte, remunerado, privado e individual de passageiros, em veículos automotores de quatro rodas, e estabelece mecanismos de inclusão previdenciária e outros direitos para a melhoria das condições de trabalho. Em votação ao requerimento, os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram, aprovado. Faço a presidência para o deputado doutor Maurício para apresentação de requerimento de minha autoria. O deputado que subscreve requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100, paráfro 5º do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para realizar o lançamento da Federação de Associações em defesa dos direitos das pessoas com transtorno do espectro autista, TEA, em entidades congêneres e discutir a articulação de sua atuação nos municípios mineiros. Deputado Cristiano da Silveira, PT. Em votação ao requerimento, deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Retorno a palavra ao presidente da comissão. Muito obrigado, doutor Maurício. Passa-se a terceira fase. Ah, já foi aqui. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece todos, convoco os membros para a próxima reunião ordinária, determino a lavratura da ata e encerro os trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.